Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico aqui sonhando acordado Juntando o outro, o agora e o depois Por que você me deixa tão sozinha? Por que você não cala em mim? Tô me sentindo muito sozinha Não sei nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes faz bem Por que você me esquece e some? Se eu me interessar por alguém Se ele de repente me enganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico aqui sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cala em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes faz bem Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém E se ele de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Mostra você agora Mostra você agora Eu espero que vocês tenham gostado E se gostaram mesmo Não esqueçam de deixar o like E compartilhar com todos os seus amigos E obrigada Tchau 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 Tchau